Sorocaba, sorocoisas, coisas de Sorocaba, rapidinhas do Marvadão. Peraí, rapidinha, Manoel, não tapa tudo isso, não. Sorocaba, Sorocaba é a terra dos largos. De gente, de gente, de gente sortuda, de gente rapuda, que dá tudo certo na vida. Não, 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 não. Sorocaba é terra dos largos, mas, mas, mas não é por esse aspecto. Tanto que eu batizei o fundador de Sorocaba, que é o Balthazar Fernandes, Balthazar Fernandes, de Baita Azar Fernandes. Aqui tem Largo para tudo lá. Largo, no caso, são praças antigas, logradouros antigos, que viraram locais de identificação na paisagem de Sorocaba. Temos, por exemplo, o Largo do Mercado. Quer dizer, não é que você larga do mercado e vai para o shopping, o mercado continua lá. Largo da Matriz, Largo do Líder, que fica ali na Vila Santana, perto da Santa Rosália, que é do Cine Líder. E tem um monte de outros largos. Nós temos até o Largo do São Bento, mas não é largado azulão, não. É o Largo onde fica o mosteiro de São Bento, a Rua São Bento. Aliás, o que tem de São Bento em Sorocaba é uma grandeza. Mas nós temos um Largo muito característico, que é Largo do Rosário. Quer dizer, você larga do Rosário e vai virar a bolsinha do Largo do Canhão? Não, Largo do Rosário e vou passear no Largo do Canhão. Aliás, o Largo do Canhão tem nome, esse nome, porque tem os canhõeszinhos lá, que estão de plantão lá. E o mais interessante é que tem marido que leva a mulher, bota a mulher sentada em cima do canhão e tira a foto da mulher no canhão. Aí não, né? Porque canhão em Sorocaba tem outro significado. Rapidinhas do Marvadão. É vapti, vupti. Foi bom pra você? Então eu volto. Então, em pé.